Olá, muito bem-vindos todos vocês ao canal Luciano Oliveiro e ao programa Radar. Esse aqui é um quadro do canal em que eu convido colegas jornalistas para trazerem alguma pauta, algum assunto que eles achem interessante, importante, que a gente discuta aqui com vocês. E o assunto de hoje é o trabalho do jornalista correspondente internacional. Eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade e mais do que isso, muita gente fantasia o que é ser um correspondente internacional. Será que é tudo bacana como a gente pensa? Viagens, entrevistando personalidades, destaque nas empresas onde trabalham. Será que funciona de verdade assim? A gente vai saber hoje com a minha convidada, que é a jornalista que está aqui, olha, entrando para conversar com a gente, a Gina Marques. Gina, muitíssimo obrigado, obrigada, grazie mille, já que você está na Itália, mora há muitos anos já aí na Itália como correspondente internacional. Um prazer te ter aqui. Que cheiro é tutomio, prazer mesmo, olha, vou rasgar a seda, vocês vão me desculpar, eu vou começar assim, eu vou começar rasgando seda, porque eu sou fã da Luciana, e ela é maravilhosa, gente, ela é uma mulher inteligente, independente, cheia de iniciativas, energia positiva, olha, rasguei, rasguei a seda já. O que vocês acham que eu convidei a Gina além da competência dela? Gina, muito obrigada, eu é que te admiro muito, nós nos conhecemos nesse trabalho na TV Democracia também aqui no YouTube, participando do Tertúlia, onde você está todas as manhãs, a partir das nove horas da noite, comentando os assuntos das notícias do Brasil, do mundo, e foi lá que nós nos conhecemos, já que eu participo do Tertúlia toda quinta-feira, às nove horas da manhã, junto com você. Mas aí a gente vai descobrindo algumas coincidências entre a gente. Antes dessas coincidências, eu vou pedir pra quem está nos assistindo aqui, pra deixar o like, pra compartilhar esse vídeo, certamente você conhece alguém que tem essa curiosidade sobre o trabalho de um correspondente internacional, algum colega jornalista recém-formado que tenha esse sonho, ou aquela pessoa que você sabe que sonha em ser jornalista. Então, esse assunto vai interessar a muitas pessoas, eu peço que você, então, compartilhe o vídeo, e que se inscreva no canal, se por um acaso você é novo por aqui, ou nova por aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda, inscreva-se no canal. Gina, Gina Marques, a Gina já foi, já trabalhou lá na Itália, em Roma, onde ela mora, pra Globo, pra Globo News, pra Veja, pra Isto É, pro Estadão, pro Jornal O Globo, pra Veja, já falei, né? Hoje trabalha pra TV Democracia, pra Rádio France Internacional. Quer mais, Gina? Esqueci alguma coisa. Olha, essa é a, é a, é a, é o fato de ser frila, né? Você trabalha, trabalha, trabalha muito mesmo, porque você tem que pegar o diferencial da notícia, né? Ou seja, hoje, todas as redações, elas têm as, todas, não digo, mas pelo menos muitas delas, têm as agências de notícias internacionais, que dão aquela notícia interessante, bem, bem dada, não é em relação ao conteúdo, mas você tem que pegar um ponto diferente daquilo ali, né? O fato está acontecendo, então, o que que você vai ver de diferente? Então, nesse aspecto, são importantes duas coisas. O primeiro é não perder o olhar brasileiro. Por exemplo, você olha, assim, um parque. Ali, estão lá e tal, bonitinho. Para quem vive aqui há muito tempo, fala, e daí, que diferença tem? Não, aquela é uma flor que está ali naquele momento, e que aquela flor não tem no Brasil. Então, você, o olhar diferenciado, que é você olhar... Eu tenho até um exemplo exatamente como esse, de quando eu fui correspondente em Nova York, que por causa do frio, no inverno mesmo, na neve, eles usam as flores de repolho. Nada mais é do que um repolho aberto, que é aquela mistura de roxo, verde. Fica lindo em todos os canteiros. E é justamente isso que você está falando. Lá para eles, nossa, é um repolho. Para a gente aqui é sensacional, né? A gente nunca viu um repolho ser usado como flor num canteiro de jardim, né? Exatamente, é esse o olhar diferenciado. Você não pode perder o olhar brasileiro. Não pode, porque senão você não vê as nuances, as diferenças, os tons, né? E é esse, nesse caso, é isso que faz a qualidade de um profissional respirar o ar do lugar, mas com o olhar diferenciado. Essa é a dificuldade, muitas vezes. E outras dificuldades também, né, Lu? Antes de falar das dificuldades, coitados, vamos deixar o pessoal sonhar. Mas vamos deixar. Porque, claro, tem as dificuldades e são várias, né? Desafios mesmo, que o pessoal que trabalha na empresa aqui no Brasil não tem. Mas é claro que tem o lado muito bacana de você estar, por estar, no seu caso, na Europa, né, Gina? Você, com certeza, já foi chamada pra cobrir coisas não só aí na Itália, em Roma, mas na Europa inteira e no mundo inteiro. Já que você tá mais bem localizada, dependendo de onde for o acontecimento, o fato, você tá mais bem localizada do que alguém que tá aqui no Brasil, longe da Ásia, por exemplo. Você tá muito mais perto. Só que, antes disso, como é que você foi chegar... Como é que você foi parar aí? Eu sei que você se formou na Casper Líbero, aqui em São Paulo, você tem família aqui em São Paulo, você sempre tá aqui no Brasil visitando, mas na Itália você já mora há mais de 30 anos. Como é que você foi parar aí? Olha, quando os italianos me perguntam isso daí, eu faço até uma piada, né? Comecei a arrivata em Itália. Então, como é que você chegou na Itália? Aí eu respondo, inaério. Um avião. BP, né, de Itália. BP. Exato, exato. Não, foi uma decisão, era muito jovem, e eu queria realmente ter uma experiência. Escolhi a Itália, não tenho nem... O único passaporte que eu tenho é o passaporte brasileiro. Então, eu escolhi a Itália porque... Eu achei... Achei, não. É um país muito rico de cultura, no sentido de arte, gastronomia, Eno, gastronomia, ou seja, vinhos também, em cultura de diversas épocas, etc. E também, na época, tinha também aqui a Tele Monte Carlo. A Tele Monte Carlo era... Era com uma... Era praticamente do Roberto Marinho, né? Grande parte da Tele Monte Carlo era do Roberto Marinho. Então, tinham muitos brasileiros que trabalhavam na Tele Monte Carlo, e que era uma televisão sediada em Monte Carlo, mas que transmitia para a Itália. Então, eu falei, bom, de repente lá eu vou poder trabalhar como jornalista lá também. Na verdade, não deu certo. E eu acho que ainda bem que não deu certo. Porque aí... Aí o destino contribuiu, e eu joguei as cartas também na mesa para dizer que eu também contribuí para que o destino contribuísse, para que eu fizesse realmente um trabalho autônomo, livre, que a gente chama do freelance, né? Em vez de ser empregada de uma televisão no sentido de maravilhoso, pelo amor de Deus. Não é nenhuma crítica à Tele Monte Carlo, nem nada disso, mas eu agradeço muito esse destino também, de que eu pude aprender muito mais como autônoma do que trabalhando já com uma empresa estruturada, né? Então, eu vim para cá por esses motivos, né? Não foi realmente, não foi, repito, nenhuma questão familiar que me levou à Itália. Falei muito, né? Não foi marido, namorado, ou... Não, 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 não. Corajosa mesmo, né? Corajosa. Ah, é, jovenzinha, você tá, né? Não tem muito a perder. É, não tem muito a perder. É interessante você falar isso, Gina, porque muitas pessoas procuram a segurança de um emprego fixo, né? Por que que você vê vantagem além de aprender mais? Claro, você tá circulando em diferentes empresas, você tá conhecendo muita gente, isso eu acho que é um ponto positivo muito bacana, o tal do networking, né? Se você trabalha num lugar 15 anos da sua vida, você conhece o pessoal que passa por ali. Se você trabalha em outros lugares, você vai conhecendo fulano, fulana, e isso vai te abrindo portas também, né? Que outras vantagens você vê em ser uma freelancer correspondente internacional? Olha, tem dois pesos, né? Ou seja, de um lado, a liberdade não tem preço, né? Mas do outro, o aluguel tem preço. O aluguel na casa, a comida tem preço, o custo de vida é alto, então tem as vantagens. A vantagem realmente é você desbravar mundos e conhecer e não ter aquele chefe do lado ali todo santo dia que te puxa a orelha ou então que tem uma implicância porque acordou com a lua em outro lugar e tal. Isso não tem, tem essa vantagem realmente, dessa, entre aspas, liberdade. Mas essa liberdade é sempre vinculada ao custo dessa liberdade, né? Isso é que é difícil você conseguir como um trabalho, como correspondente freelance na Europa, né? Você tem que se desbravar em mil. Então você tem que encontrar, por exemplo, uma publicação que está interessada em gastronomia especializada, outra que está interessada em vinhos, outra que está interessada no dia a dia, notícias da política, a política, a economia. Ou seja, você tem que saber tudo e um pouco mais. Mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, Luke? O jornalista, não dá para você saber tudo. Você tem que consultar um especialista, né? Ou então seguir aquelas fontes necessárias para que você possa desenvolver um bom trabalho. Porque não adianta você seguir dez fontes contraditórias, né? Você só dá um nó na tua cabeça e não chega a lugar nenhum. Então, realmente, é uma luta, minha tia costumava dizer que é preciso matar um leão por dia. Eu sou animalista, de carteirinha, nem carne como, então matar um leão, não, mas é metáfora, é por aí. Você precisa se desbravar, você tem que realmente construir uma série de coisas. Errar, né? Errar também, errar também em várias coisas. Correr atrás de possibilidades, como você está falando, em diferentes áreas, tal. Você trabalha aí, e está junto, que eu achei muito interessante, na Associação de Correspondentes Estrangeiros. Inclusive, você preparou um vídeo aqui pra gente, eu vou pôr um trechinho, Gina, só pra gente apresentar pro pessoal, depois você fala a respeito. E também quero que você fale do seu trabalho na sala de imprensa do Vaticano, nos órgãos da ONU, com sede aí em Roma também, pra você explicar pra gente como é que funciona isso. Mas antes, apresento, então, a vocês aqui, a Associação de Correspondentes Estrangeiros de Roma. Vamos ver. Eu sou Bina Castelfranco, uma jornalista freelance que lavora para testar como a CBS News e Al Jazeera English. Tatiana Cobor, sou romena, e lavoro pela agência AM Press. Nancy Greenlee, sou jornalista radiofônica, devo estar reunido. Sou Peter Löwe, Dagens Nyeter de Estocolmo. Alexei Bukov, sou diretor da agência russa e tartar pela Itália. Que demais, né, Gina? É gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro, são mais de 500 jornalistas, sócios do mundo inteiro. Esse foi um vídeo que eu preparei para o centenário, o centenário quando foi? Foi em 2012, teve uma grande exposição aqui no Museu Arapaches, em Roma, o Museu Arapaches é o museu pelo altar, né, construído pelo Augusto, então foi a comemoração do centenário. E aí eu fiz esse vídeo mostrando vários correspondentes, a associação se chama Associazione della Stampa Estera, tem a sede em Roma e também tem em Milão, né, é considerada a associação dos jornalistas estrangeiros melhor do mundo, por quê? Por causa da estrutura que a gente tem lá. A gente tem uma estrutura realmente na qual vem várias personalidades, não só celebridades, mas como primeiro-ministro ou personagem mais polêmico ou então mesmo, já fiz até um vídeo também sobre Steve Bannon, esteve lá também, então existe uma coisa que é a união faz a força. claro que se eu representasse um grande, enorme jornal americano no mundo, pode ser que eu não precisasse da Associação de Jornalistas Estrangeiros, bastava o título do meu jornal para que as portas se abrissem, né, no entanto, a união faz a força porque aí o entrevistado ele se comunica praticamente com o mundo, né, quando ele dá a entrevista para vários países, né, então essa é uma estrutura maravilhosa. A própria Associação promove uma entrevista com, chama essa personalidade e promove uma entrevista quase como uma coletiva mesmo, com todos os correspondentes interessados naquela pauta, é isso, né, e com o nome da Associação por trás, né? Exatamente, tem o painel por trás que é a marca, né, e a marca é muito importante nesse caso, né, você saber lidar com essa marca, nós somos promotores, os italianos adoram os termos em inglês, né, eles falam made in Italy, eles acham, então, aqui na Itália eles falam assim, então somos promotores do made in Italy, ou seja, do que é fabricado na Itália, e o que é fabricado na Itália, é uma fábrica de talentos, gente, também, porque no caso, por exemplo, da cultura, da enogastronomia, por exemplo, você vai naquela cidadezinha, né, que provavelmente você já teve, aquela cidadezinha minúscula, aquele burgo, assim, pequenininho e tal, e ali eles produzem uma especiaria, assim, uma coisa maravilhosa, uma iguaria, só única dali, por quê? Porque aquela planta só tem ali, por exemplo, né, as alcaparras de panteleria, né, que é uma ilha ao sul, né, da grande ilha da Sicília, então, são produtos muito localizados, o azeite da Úmbria, que é aquele azeite que só tem daquela, daquela oliveira, daquela oliveira, ali, essas coisas, assim, essas particularidades, isso ajuda muito também o fato de agir em grupo, né, de você pertencer a um grupo, a união faz a força, realmente. Isso é uma dica importante até, né, Gina, para quem busca um trabalho como esse fora do Brasil, ter contato, conhecer outros correspondentes, entrar nessa panelinha, se é que é uma panelinha, mas é fundamental que um dá uma dica para o outro, um ajuda o outro no momento de necessidade, né, você está sozinho ali, então, todo mundo precisa, de vez em quando, dar ajuda a um do outro, né? Exato, principalmente porque, sendo que, a maioria mesmo, porque muitos correspondentes são italianos, ou seja, a condição para você se inscrever nessa associação é que você trabalhe para um jornal estrangeiro, né, então, alguns italianos, vamos falar, não poucos, eles trabalham para jornais estrangeiros, mas eles são sócios também, mas a diferença do estrangeiro é que o estrangeiro não conta com a família aqui, muitas vezes, né, então, a associação acaba sendo uma grande família para o estrangeiro, mas isso daí eu estou falando no sentido de relações, mas no sentido profissional é muito importante também, porque você, por exemplo, está lá, temos um restaurante lá também, agora, infelizmente, esse ano parou tudo por causa da pandemia, as entrevistas são feitas online também, então, dói bastante porque é completamente diferente, mas, por exemplo, quando não esperemos, né, que no próximo ano volte ao, entre as, normal, como era antes, você está lá num restaurante ou tomando um aperitivo e tal, aí vem o correspondente da Suécia, vamos colocar assim, ou então, de um outro país qualquer, ah, o que você está fazendo? Olha, eu estou fazendo isso daqui, ah, que interessante, aí você vem aquela ideia, né, e fala, ah, né, e aí você troca informações com os outros colegas, isso te enriquece muito, enriquece o teu trabalho, sabe, te faz, né, sim, até ele tem uma fonte, de repente, que ele já usou numa reportagem dele e te passa essa fonte numa boa, porque para ele não vai comprometer, o jornal dele é alemão, só se lê na Alemanha, em alemão, então não faz a menor diferença se uma publicação brasileira for usar a mesma fonte, né, essa colaboração é muito importante. E eu vivenciei muito isso, Gina, não no meu período em Nova York, porque eu tinha um escritório, então a gente tinha estrutura, produtor, o nome da empresa também, que para pautas americanas mesmo não adiantava muita coisa, mas quando era o caso de ser uma pauta, alguém brasileiro lá abria portas, abria caminhos, mas quando eu fui cobrir o conclave, a eleição do Papa Francisco, eu passei 18 dias em Roma e frequentando diariamente a sala de imprensa do Vaticano, que eu sei que é um dos seus locais de trabalho aí em Roma, né? Exatamente, olha, e aliás você pegou uma ótima coisa, porque tristeza, não foi a morte de um Papa, foi a renúncia. É um fato histórico, né? Nossa! Renunciou depois de 600 anos, né? Então não tinha aquela tristeza, como teve, por exemplo, com o João Paulo II, né? O João Paulo II tinha filas, assim, às vezes as pessoas ficavam até 20 horas em uma fila para poder fazer a saudação ao corpo do João Paulo II, né? Que estava ali na Basílica. Então, assim, quilométricas, filas por Roma inteira, né? Mesmo, aí você pegou um momento de curiosidade, de quase, quase como festa, né? Opa, vamos eleger outro papo. E o tanto que o Bento XVI está aqui, está vivo, recentemente ele apareceu Dando palpites? Não, não, ele não dá palpites, não. Isso quando ele, ele cumpriu a palavra dele, ele não, ele não dá palpites, ele está com, acho que 90, poucos anos, não sei a idade dele agora na memória, exatamente, mas quando teve o último, o último consistório, que o Papa Francisco elegeu 13 cardeais, ele nomeou, perdão, 13 novos cardeais, e eles, alguns cardeais foram cumprimentá-lo ali na, ali ele tem, a casa dele é um ex-mosteiro dentro dos jardins do Vaticano, né? Então, você pegou um momento maravilhoso, né? Você estava na praça lá quando anunciava? Estava, estava, transmiti ao vivo, ao vivo aqui para o Brasil, era o programa à tarde da Record, e eu transmiti ao vivo, quando saiu a fumaça, né? Incrível, foi um momento muito emocionante, e trabalhar na sala de imprensa do Vaticano, eu como correspondente naquele momento também ia diariamente buscar informações, ver as entrevistas coletivas que dava ali o responsável pela imprensa do Vaticano, isso é muito bacana também, porque, de novo, você cruza com vários jornalistas do mundo inteiro, aliás, nós devemos termos cruzado ali e não sabíamos uma da outra, que pena, né? eram salas diferentes, eles montaram a sala para aqueles que já estão credenciados aqui e para os outros que vieram, nenhuma distinção no sentido de tratamento, não é isso não, mas era a sala de imprensa onde os jornalistas que estão aqui já credenciados, não cabe tanta gente, e veio o mundo inteiro, né? Então, teve essa, não é separação, né? Foi uma questão de logística mesmo. Claro, claro, claro. Regina, para quem tem esse sonho de ser correspondente e tal, as coisas mudaram muito, né? Você, nesses anos todos aí na Itália, você certamente acompanhou, é cada vez mais difícil veículos brasileiros, por exemplo, no caso do Brasil, terem correspondentes internacionais, antigamente tinha um em Roma, um em Paris, outro em Londres, outro em Xangai, outro no Japão, agora não, a crise pegou para todo mundo, especialmente para as televisões, né? Hoje enfrentando a internet essa novidade, então, é um novo mundo, o que que você daria de conselho para a gente encerrar aqui essa nossa conversa para quem tem esse sonho de ser correspondente internacional? Lu, dizem que conselho é você ver a sal vinho fora da taça, então eu faço uma sugestão, sugestão, determinação, sobretudo, já sabendo também, se informe muito bem em qual país você quer ir, em qual situação você vai desbravar. Outra, como você falou, muito difícil que você já saia com um contrato, né? A não ser que seja realmente o enviado especial, aí é muito difícil, né? Então, já sabendo, conhecimento a respeito do território, a outra questão, obviamente, você vai ter que ter experiência, mas a experiência você adquire ao longo do tempo e tropeçando, inclusive, né? Então, outra sugestão, tenha também o plano B, porque esse plano B é como é que você vai se virar, você vai se virar só com o jornalismo, você vai conseguir se manter, pagar o teu aluguel, mesmo que seja para você dividir uma casa, como a gente dizia na época república de estudantes, mesmo que seja para você dividir aquele apartamento com outras várias pessoas, mesmo assim, saiba exatamente como é que você vai pagar aquilo ali, porque até que você entre na máquina de engrenagem, você, perdão, você engrene aquela máquina, demora, demora, então você tem que ter conhecimento disso e de preferência também falar várias línguas, só o inglês não basta, não basta, sabe, porque por mais que os italianos, por exemplo, se esforcem em falar inglês, aquele inglês deles, coloca uma palavra e em vez de passos, step, step by step, opa, não, passo a passo, né, os italianos tem mania disso daí, mas você vai conversar com a... Também, Os meus filhos também, cada vez mais, em business, então... Nossa, nossa senhora, sabe, o vocabulário é tão rico de cada língua... Você sabe como é que eu fui cobrir o Papa? Por que que eu fui cobrir o Papa? Porque eu, em 2013, eu fui estudar italiano em Roma, a Roma, a Perduemese, e... Então, eu já fazia aula particular aqui, fui fazer essa imersão aí de dois meses, tal, anos depois, quando surgiu a história da renúncia do Papa Bento XVI, eu apareci na redação e falei, eu falo italiano? Parlo italiano! E aí, me mandaram para a Itália. Então, é para você ver esse seu conselho, como é importante para quem tem esse sonho de ser um correspondente internacional, quanto mais línguas você tiver, mais longe você vai, é isso. Aconteceu alguma coisa em um país que fala francês, é você, quem vai se você fala francês, né? Exato, exato, porque mesmo porque, senão você vai ter que pagar o intérprete, né? E quem não se comunica, se estrumbica, não é assim? Como já diria o velho Chacrinha. Gina Marques, olha, poderia ficar a hora aqui conversando com você. Eu também. Eu espero, aliás, Gina, ter uma próxima oportunidade aqui de conversar com você, saber mais histórias curiosas que certamente você tem para contar para a gente de todos esses anos, cobrindo tantos fatos históricos importantes. A gente nem deu tempo de entrar nisso. Vai ficar para um próximo vídeo. Muitíssimo obrigada, Gina. Beijo enorme. A rasgação de seda continua. Nós vemos no Tempulho, às quintas-feiras, a partir das nove horas da manhã. Muito obrigada, Gina Marques, mais uma vez. E obrigada a você que acompanhou a gente aqui nesse papo. Que bacana, que interessante, né? Imagina quanto mais coisa bacana a Gina tem para contar para a gente. Então, inscreva-se no canal, aperta o sininho, sempre que tiver um vídeo novo, uma novidade, você vai ser avisado. E deixa o seu like aí para mim. Tá legal? A gente se encontra num próximo vídeo. Um grande beijo, tudo de bom. E até lá. Tchau. Tchau. Tchau.